Falar em entregar cartas, olha, em alguns lugares de Curitiba, essa é uma missão muito complicada. Não é porque os endereços estão errados ou por ser um local de difícil acesso. É que em algumas ruas tem uma turma que não se acerta de jeito nenhum com os carteiros. Já faz quase dois meses que a caixa de correio da Vera está vazia. Para pegar as correspondências, ela tem que ir a um posto que fica longe de casa. E é assim na rua toda. O problema são os cachorros que afastaram os carteiros. Isso eu entendo o lado do correio, de ver que não pode expor os seus funcionários. Mas a gente também está sendo prejudicado, porque a gente não foi informado. Se é uma correspondência normal, tudo bem. Mas se é uma outra correspondência importante, como que eu vou ficar sabendo que essa correspondência não chegou até mim? O ataque de cachorro é uma das principais causas de acidente de trabalho envolvendo os carteiros. A entrega de correspondências é suspensa nos locais que oferecem muito risco a esses trabalhadores. Em Curitiba e região metropolitana, quase 100 trechos de ruas estão sem receber a visita dos carteiros. A ameaça vem, na maioria das vezes, dos cachorros que são alimentados pelos moradores, mas ficam soltos nas ruas. É o caso dessa rua, no Pinheirinho, onde os carteiros não pisam há tempos. Ganhou até o apelido de Cão Domínio. O carteiro identificou o problema com os cães, ele comunica à supervisão, à gerência da unidade, para que seja feita uma visita no local. Às vezes o morador desconhece esse problema. Então o supervisor vai lá, faz esse trabalho, orienta, pede para que seja feita essa retirada dos cães. E tão logo o morador consiga resolver esse problema, a entrega volta à sua normalidade. O desafio diário dos carteiros é também o de Bruno, que é leitorista da Copel. O pessoal aí da rua não está nem aí, né, os moradores. Eles dão comida, mas não põem para dentro dos cachorros. É de todo mundo, mas quando morde alguém não é de ninguém, né. É, o Bruno não está errado não, viu, porque é bonito cuidar dos animalzinhos, dos animaizinhos, né. Bonito cuidar dos cachorrinhos, dos bichinhos, mas é bom também recolher, botar para dentro de casa, né, porque aí evita situações difíceis, complicadas e piores, né.